É no tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus, a vitória virá É no tempo de Deus, no tempo de Deus, te responderás É no tempo de Deus, é no tempo de Deus, no tempo de Deus, a vitória virá É no tempo de Deus, no tempo de Deus, te responderás Se entrega e espera, sua versão virá, se entrega, confia, te responderá. No tempo de Deus, é no tempo de Deus, no tempo de Deus, a vitória virá, é no tempo de Deus, no tempo de Deus, te responderá. Levante as mãos, é rendição, entrega total, levante as mãos, é rendição. Entrega total, se entrega e espera, sua bênção virá, se entrega, confia, te responderá. No tempo de Deus, é no tempo de Deus, no tempo de Deus, a vitória virá. É no tempo de Deus, no tempo de Deus, ele te responderá. Ele te responderá. Ele te responderá.